Música Tarde de segunda-feira e a reportagem da sua TV Difusora foi informada por parte dos moradores aqui do residencial Terra do Sol 1 a princípio de um incêndio que ocorreu nessa residência Acompanhe aqui Denilson, essa residência aqui onde ocorreu esse incêndio nessa tarde de segunda-feira nesse exato momento o 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Bacabal já está aqui nessa residência localizada aqui na rua 16, quadra 5 e a residência ali de número 18 nesse exato momento já está sendo controlada ali as chamas da residência que foi incendiada nessa tarde de segunda-feira e dá para se observar ali o telhado completamente já destruído com as chamas desse fogo que ocorreu nessa residência aqui da Jaini Depilações nesse local aqui de incêndio o fogo já está sendo controlado muitas pessoas aqui no local onde ocorreu esse incêndio e tudo isso sendo registrado aqui pelas lentes da sua TV Difusora Canal 2 afiliada ao SBT nesse exato momento sendo registrado aqui o momento que o aspirante Brandão está isolando aqui a área que ocorreu esse incêndio nessa tarde de segunda-feira a área do local aqui da residência da proprietária Josi da proprietária Josi está toda isolada aqui ó para que nenhuma pessoa possa entrar na residência aí porque ainda tem algumas chamas de fogos porque ainda o telhado está caindo e para não ocorrer nenhum acidente a área está sendo isolada por parte do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Bacabal a proprietária da residência conversou com a reportagem da sua TV Difusora aqui no local dessa ocorrência como foi que aconteceu isso aí senhora? está difícil até de eu responder para você a senhora estava aí no momento? não, não estava estava na casa da minha mãe e eu recebi a notícia mas eu não posso nem explicar e eu não tenho nada a declarar porque eu não posso dizer o que houve o que aconteceu porque eu mesma estou boba deixou alguma coisa assim na tomada que poderia ocasionar um incidente como esse? não, não, nada, nada, nada não tenho o costume de deixar nada ligado em tomada nada praticamente perdeu tudo aí na sua residência se tivesse queimado até o último sofá para mim não o que importa é que eu estou aqui minha filha não estava aqui comigo não aconteceu nada comigo nem minha filha porque já pensou se eu estivesse dentro dessa casa com minha filha ou eu só bens materiais isso aí para mim é nada o que importa é minha vida e pronto a senhora mora mais quem ainda? é só eu e minha filha de 8 anos a nossa equipe de reportagem conversa agora com o aspirante Brandão aspirante Brandão qual a informação que chegou até a central de atendimento do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Bacabal? a equipe prontamente recebeu a informação de que está havendo um incêndio aqui na residência aqui no Terra do Sol rapidamente nós deslocamos até o local um fogo desse ali acontece muito rápido o material combustível dentro de uma residência ele consome muito rapidamente mas quando a gente chegou ainda tinha muita coisa para salvar conseguimos com a ajuda da população tirar material como o sofá que debela muito rápido o fogo a população conseguiu tirar o botijão de gás e outros materiais que poderiam ocasionar um fogo maior nessa residência chegamos, armamos duas linhas de mangueira uma na parte do fundo, uma na parte da frente conseguimos ainda evitar que o fogo se propagasse por toda a casa e estamos aqui fazendo agora isolamento da residência para evitar que as pessoas possam adentrar porque como a gente pode observar há muitas rachaduras na parede e pode haver a qualquer momento possível desabamento o que teria ocorrido esse incêndio aí, Brandão? para a gente saber, infelizmente não dá para a gente saber agora só com uma perícia mais apurada ainda mais que o local do incidente ele foi muito mexido a gente vê que a população tirou muitas coisas ainda bem que tiraram mas para a gente ter uma noção mais apurada só se a gente fizesse uma perícia mais apurada que deve ser feita posteriormente Qual o alerta que o sexto batalhão dá em caso de acidentes como esses? O que a gente orienta é principalmente o seguinte geralmente o fogo desse tem origem elétrica então se você for sair de casa e não for ficar ninguém em casa pode desligar a chave geral para evitar de ter um superaquecimento na rede elétrica e evitar que possa ter um superaquecimento em algum material que possa ocasionar o fogo em residência